Nesta sexta no Globo Repórter, a beleza selvagem do atol das rocas, uma ilha de vida no meio do oceano atlântico. Os pesquisadores encontram um cardume de tubarões lixa, nadam ao lado das raias e acompanham a vida de um bebê tubarão. A fascinante floresta submarina na Baía dos Peixes Azuis, o grande versário das aves marinhas. E ainda, um momento raro, a tartaruga verde volta ao lugar onde nasceu para se tornar mãe. Nesta sexta no Globo Repórter.